Não se despeça, se dispa Pra ver se a saliva da liga de novo Me tira de perto de mim Não respondo por mim quando olhas assim Aquela coisa toda, coisas todas sendo ditas Dedo feito tinta, corpo tipo quadro Pelos e poros, aplinos pecados Tua cabeça e minhas coxas num suor sagrado Vem, senta aqui Quero mapear Teu corpo com a língua Encontro o caminho pra te deixar acesa Vem, senta aqui Tava que tava que era só lacívia Coração brumbo que erra as batidas de banho Me derrapo na curva molhada Tua língua chicote uma peia bendada Não caiba, transbordo, me afogo nos sonhos Me perco e me acho nas imperfeições Respiro e retorno num ritmo lento Te trago, não trago, viajo pra dentro Vem, senta aqui Vem, senta aqui Vem, senta aqui Vem, senta aqui Quero mapear Teu corpo com a língua Encontro o caminho pra te deixar acesa Vem, senta aqui Quero mapear Vem, senta aqui 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 Vem, senta